Nabo, regressas aqui aos palcos da Master League Portugal, já passaste aqui como jogador, analista, treinador, qual é que é a sensação e como é que vês neste momento a Cine Nacional? Olha, é uma sensação um pouco... é sentimentos mixos, porque sinto aquela coisa, mas eu estava ali a comentar com o Muxa até em conversa que é uma sensação diferente porque dá muitas saudades, é um momento nostálgico sem dúvida, porque foi aqui neste palco que joguei várias vezes, cheguei a estar aqui como treinador também, agora como analista, o que é sempre diferente, faz os diferentes da carreira, digamos assim, mas é sempre bom, porque o melhor do CS Nacional, por isso é sempre bom estar aqui. O que eu acho da Cine é que eu acho que há muito talento, há muito onde pegar, e sinceramente começo a ficar satisfeito com alguns dos jogadores que vão aparecendo, porque por momentos senti que não havia realmente, ia demorar algum tempo a aparecer novos jogadores, mas agora sem dúvida que há miúdos a aparecer e com muita qualidade. A MLP consegue trazer aqui novamente o nome da equipa de Movistar Koi, é verdade que o jogo não lhes corre bem, mas isso revela também o bom nível destes GTZ, nomes como SHR, Aragorn, como é que olhas para estes miúdos e já agora para Movistar Koi? É assim, falando de Movistar Koi, venho de uma fase difícil, falharam praticamente todos os objetivos que delinearam, é assim, eu acho que é inevitável falar que esta equipa precisa de mudanças, precisam de algo novo, o que até nos deixa preocupados, principalmente do nosso lado, deixando-nos preocupados a situação do estado do outro, se vai ficar, se não vai, deixando-nos preocupados também a situação do Just, o Just até que não está presente no torneio por motivos de saúde, mas não deixa de ser preocupante, o que é que fará a Just, eu acho que até principalmente o Just do que o estado do outro, deixando-me preocupados porque o Just já é mais velho, pode chegar ao fim da carreira do Just, a gente não sabe, há muitas perguntas aqui em cima da mesa, em relação às GTZ, há muito mérito de GTZ, os miúdos estão a aparecer, estão a jogar bem, o meu motivo de preocupação, o único, é, vão se manter juntos, não vão, porque a equipa tem margem de progressão, vemos outras equipas em crescimento também em Portugal, como a equipa de Reino, por isso eu acho que há muita qualidade e há margem de progressão para todos eles, até mesmo em ensino internacional, não só dentro da ensino ibérica, eu acho que há alguns torneios internacionais que eles podem deixar a marca. Temos visto o Nabo em programas da RTP, apareces também em cast e agora também aqui com a MLP, o que é que podemos esperar de ti para a próxima temporada? Isso é, temos que esperar, temos que esperar, eu espero brevemente vir a falar sobre o meu futuro, aquilo que eu vou fazer, mas por enquanto, cast na lista é onde o pessoal me vai ver, dentro do servidor, provavelmente só em 2025, mas quem sabe.